Os melhores personagens das séries de TV. Vamos para o vídeo. Onde você estaria sem eu? Elem! Onde é elem? Harry Potter está morto! É! 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 A lista que eu peguei dos melhores personagens da série de TV Eu peguei lá num site chamado adorocinema.com ou .com.br Vai estar aqui o nome do site Mas eles só colocaram os melhores personagens Tipo, só, ah, esse é o melhor personagem, esse é o melhor personagem Digo, um dez, né? E só tem mais isso só, tipo, os eleitos melhores personagens da série de TV E eles fizeram baseado mais da série de TV mais recentes Mas aí eu achei meio básico, assim Então eu vou falar aqui dos melhores personagens Mas eu vou falar mais sobre a série que eles estão envolvidos Então vamos nessa Se eu aparecer olhando pra baixo é que eu tô olhando no celular aqui Vendo a lista, beleza? Então, em décimo lugar a gente tem o Frank Underwood Que é da série de House of Cards Que é interpretada pelo Kevin Spacey E a série é da Netflix Se você quiser ver, vai lá Eu agora vou falar um pouco sobre a série Um assunto congressista norte-americano Que é traído pelo presidente que ele ajudou a eleger Com a ajuda da esposa do jornalista E o político ao contra Ele iniciou um plano para conquistar a presidência dos Estados Unidos Em nono lugar temos o Omar Little Da série The Wire Interpretado pelo ator Michael K. Williams A série conta sobre um grupo de sociais Que tem que combater o mundo do tráfico Em Baltimore Sua maior arma é escuta telefônica Então se você se interessou pela série Que deve ser bem da hora, né? Os policiais tentou combater o mundo do tráfico Deve ser bem louco Empolgante E se o personagem tá em nome É porque o cara é bom, né? Em o oitavo lugar a gente tem o Jack Bauer Da série de 24 horas Interpretado pelo Kiefer Shutterland Membro da unidade contra o terrorista De lozões do Jack Bauer, né? Tenta proteger a galera dos ataques terroristas do exterior E dos Estados Unidos E acaba colocando seus celosamentos E sua filha em segundo plano Em sétimo lugar a gente tem a Buffy Summers Da série Buffy A Caça de Vampiros Que é interpretada pela Sarah Michelle Gellar A série conta sobre Buffy Uma garota de 15 anos Que descobre que não é uma garota normal E sim uma caça a vampiros E é escolhida para combater os maus Vampiros e demônios com seus amigos E nesse lugar a gente tem o Sherlock Holmes Da série Sherlock Que é interpretado pelo Benedict Cumberbatch Não sei se é difícil falar o nome dele Mas é esse aí Que tá aparecendo aqui E vamos falar sobre A série de Sherlock Holmes Então o Sherlock Holmes é É clássico, né? Que não conhece a história Mas eu vou dar uma palhinha aqui pra vocês A série conta sobre o Dr. Watson E o Sherlock Que combatem crimes e mistérios Essas coisas Que é meio clássico Se você curte Sherlock Holmes Essa coisa de investigação I'm writing a blog About everything that happens to you Will honestly help you Nothing happens to me You'd want me for a flatmate You're the second person To say that to me today Who's the first? The name's Sherlock Holmes And the address is 221B Baker Street Who are you? What do you do? I'm a consulting detective What does that mean? It means when the police Are out of their depth They consult me I'm breaking every rule Letting you in here Yes, because you need me Get out of me The game Mrs. Hudson is on A série já está passando ainda Ou passa normalmente na TV Cultura Se você ficou interessado Vai lá e assiste Em outro lugar A série The Sopranos Que é interpretada pelo James Gandolfini E vamos falar um pouco Sobre a série The Sopranos A série conta sobre um pai de família E chefe da máfia Que tem problemas em conciliar família No trabalho E ele decide procurar uma ajuda profissional Que fala sobre as intimidades Com a pessoa escolhida Ele sofre de uma investigação federal E várias traições familiares E a história é baseada em torno disso Se você curtiu a série já terminou Mas você pode procurar aí na internet E assistir O quarto personagem é o doutor de Doctor Who Foram escolhidos os doutores Tipo o personagem do doutor Não especialmente quem interpretou ele Mas o que foi mais escolhido Foi o Peter Capaldi O melhor doutor Se você não conhecer a série de Doctor Who É uma série que conta de um cara Que tem dois corações E aproximadamente novecentos anos Ou seja Um alien de outro planeta Que viaja em uma nave Atravessando barreiras de espaço e tempo Lutando contra eminímicos Se você se interessou A série passa de vez em quando Na TV Cultura Você pode procurar na internet também Esse parece bem da hora Bem essa coisa de ficção científica Deve ser muito louco Em terceiro lugar Não podia estar fora dessa lista É o Homer Simpson De Simpsons Quem nunca assistiu Simpsons? Então acho que nem vou falar Muito sobre a série Porque quem não assiste Simpsons É uma família americana Cheia de dúvidos Que é um pai Que é bêbado Que mal trabalha A mãe Que é mais dona de casa E ele tem três filhos O Bart A Maggie E a Lisa E sempre estão envolvidos Em confusões Essas coisas do tipo Mas não precisa falar muito Porque é o Homer Quem não vai ser o Homer O segundo da lista é o Tyrion Lannister Da série de Game of Thrones Que é interpretado pelo Peter Dinklage Se você não conhece Game of Thrones Que é meio difícil né Mas eu vou pegar uma palinha aqui pra vocês Há muito tempo Em um tempo esquecido Uma força destruiu o equilíbrio das estações Em uma terra onde os verões Podem durar vários anos E o inverno toda a vida E as forças sobrenaturais Correm às portas do reino Dos sete reinos A Irmandade da Patrulha da Noite Busca proteger o reino De cada criatura Que pode vir de lá da muralha Mas já não tem Os recursos necessários Para garantir a segurança De todos Depois de um verão de 10 anos O inverno rigoroso Promete chegar Com um futuro mais sombrio Enquanto isso As conspirações e rivalidades Correm no jogo político Pela disputa do trono de ferro O símbolo do poder absoluto E ela não é da casa Dos Lannister né Como o próprio nome dele diz Se você se interessou sobre essa Passa na HBO Já tá A série já tá Na sua quinta temporada Então Então corre pra assistir Pra que ano que vem Já tenha a sexta temporada E a série não é só Uma série de TV É baseado nos livros Do J.R.R. Tal Que? What the fuck? J.R.R. Martin Que é um escritor muito bom E eu tô quase Pra ler esse livro Eu tô muito Desuso pra ler Mas eu ainda preciso Comprar o livro pra ler Eu acho que eu vou ler Nessas férias E parece ser muito louco Falam que é melhor que a série Então eu acho que a série Tem que ser muito bom né Em primeiro lugar Vem o Walter Wright O Heisenberg De Breaking Bad Que é interpretado Pelo Brian Cranston Você Breaking Bad É a melhor série de todas Então Vamos lá Vamos falar sobre um pouco Ver se se interessa E é bem difícil Você não ter visto a série né Mas Vamos lá Vamos falar sobre a série Você precisa assistir Essa série Meu Deus do céu Walter Wright é um professor De química Na casa dos 50 anos Trabalha e faz de tudo Pra atender a necessidade De sua família Descarga Sua esposa grávida E Walter Jr É seu filho deficiente físico E fica com o pior Quando descobre Que está sofrendo De um câncer no pulmão Que é incurável Pra aumentar rapidamente A quantidade de dinheiro Que ele deixaria Para sua família Após sua morte Walter usa seu conhecimento De química Pra fazer ele vender Metavitamina Uma droga sintética Ele conta Com a ajuda Do ex-aluno O traficante Jesse Pink Enfrenta vários desafios Incluindo o fato De seu cunhado Ser um importante homem Dentro da agência Da universidade Da religião Então Ou seja É a melhor série do mundo Se você não assistiu Tem no Netflix Você pode assistir lá Lá no Netflix Para nós Não esquece né Que nós Estava divulgando Pra caramba Seu conteúdo né Então Vai lá Se você não assistiu Porque é a melhor série De todas E não perde essa Vem do Heisenberg E o Jesse Que pra mim É o melhor personagem De Breaking Bad Então é isso aí Se você curtiu o vídeo Dá um like Se você Não é inscrito ainda No canal E não tem uma conta Vai lá Faz uma conta Volta Se inscreve aí No canal Pra não perder Os próximos vídeos Compartilha Nossas redes sociais Não esquece Então É isso aí Valeu Falou